Boa tarde pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, tá? É um empreendimento que ainda vai ser lançado Então a gente ainda não tem o decorado Vou mostrar pra vocês aqui a localização E alguns detalhes do empreendimento Nós estamos aqui no bairro Aurora Próximo à Avenida Harry Proché Essa rua aqui é Manuel Alves dos Santos Manuel Alves dos Santos A rua de baixo ali é José Gabriel de Oliveira No bairro Aurora, tá? Paralelo a essa rua aqui Nós temos a Garibal de Deliberador aqui atrás E a Avenida Harry Proché um pouquinho pra trás também Uma região muito boa aí Que faz tempo que não tem lançamento O pré-lançamento está previsto para o dia 17 a 20 de março Agora de 2022 Eu estou gravando início de março de 2022, tá? Então aí pra você que quer participar de uma pré-venda Escolher as melhores unidades Pegar a tabela zero É uma opção E pra quem quer comprar um apartamento aí bem no início, tá? São duas opções de plantas 55 metros Com dois quartos sendo uma suíte 68 metros Três quartos sendo uma suíte Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo As plantas, tá? Os detalhes desse empreendimento A área de lazer e tudo mais Então assista o vídeo até o final É um empreendimento bem bacana aí Torre única Oito apartamentos por andar 16 pavimentos O terreno é bem grande, ó Todo esse terreno aqui 3 mil metros de terreno Uma localização muito boa Na descrição do vídeo Vou deixar Os detalhes do empreendimento E meu telefone de contato Então não deixe de falar comigo aí Pra saber mais Pra reservar a sua unidade Ou até pra participar da pré-venda Fechou, pessoal? Esse é o Tribeca Da Montrecom No bairro Aurora O Tribeca Ele fica em frente O Solar Alta Vista Tá? Esse empreendimento aqui E o Hampton Da Etcom O empreendimento tá em construção Com Com paredes estruturais, né? Que é um detalhe também Que é um diferencial no Tribeca O Tribeca Vem com alvenaria convencional, né? Com pilares E alvenaria de fechamento, tá? As divisórias Dos ambientes Nos quartos Não vão ser em drywall Vão ser todas em alvenaria, tá? O acabamento do Tribeca Também em piso porcelanado Tá? Nas áreas Molhadas, né? Cozinha Banheiros e varanda E Laminado nos quartos Outro detalhe legal do Tribeca Também é uma ampla sacada Com churrasqueira Fique agora com as opções De plantas E imagens Da área de lazer Do empreendimento Na descrição Vou deixar detalhes Do empreendimento E meu telefone De contato Se você tá gostando Deixa o like E não esquece De se inscrever no canal Um abraço pessoal Até a próxima Tchau 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 Amém. 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 Amém.